Eu pensei que adivinhavas Quando a vezes te chamava De mulher sem coração Minha voz assim queixosa Você era a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz assim queixosa Você era a mais formosa Das caboclas do sertão Certa vez tive um desejo De provar um médio beijo Da boquinha de Vance Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixo do pé de pé Lá no trio da baixada Pertinho da encruziada Debaixo do pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste saudade Nesse pobre coração Foi-se embora pra cidade Me deixou triste saudade Nesse pobre coração Ai quando eu passo a encruziada Ainda lembro o pé de pé Ainda canto o passarinho Que faz a lembrar sozinho Aqueles dias com você Ainda canto o passarinho Que faz a lembrar sozinho Aquele dia com você Tchau